Música A 15ª edição da Semana do Alimento Orgânico movimentou atividades em 9 municípios da região sul do estado. A programação acontece todos os anos entre o final de maio e o início de junho. E esse ano o tema foi qualidade e saúde do plantio ao prato. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, com mais de 1 bilhão de litros de químicos distribuídos pelas plantações. Dividindo isso pelo número de habitantes, significa um consumo de mais de 5 litros por pessoa. A Organização Mundial da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer apontam que o consumo de alimentos contaminados com agrotóxicos tem sido nos últimos anos o principal causador do aparecimento de novos casos alérgicos e de doenças mais graves como o câncer. Ele é produzido na sua época natural, então ele não se encontra em todos os períodos na prateleira, nas gôndolas do mercado. Mas em compensação, ele é um produto limpo, com a valorização da agricultura e não se utiliza nada de adubo químico, de produto para combater insetos e doenças. É todo pensado num todo. Para que os alimentos fossem produzidos fora do ciclo natural, seria necessária a utilização de fertilizantes e de agrotóxicos químicos. O problema é que dessa forma, além de colocar a saúde do produtor e do consumidor em risco, também há perdas para o meio ambiente. Recentemente, um levantamento da Universidade Federal Rural do Semiárido calculou ao longo de quatro anos a morte de 770 milhões de abelhas no Brasil, relacionadas principalmente ao uso de pelo menos três agrotóxicos. Mas como nem todos os apicultores registram as perdas, a estimativa é que o número real de insetos mortos passe de 1,5 bilhão. Durante a Semana do Alimento Orgânico, o objetivo principal era fomentar a aproximação do consumidor com os produtores, para mostrar a importância de se consumir um alimento livre de agrotóxicos. Eu acho que todo o pessoal que não acredita, que acha que isso tem as controvérsias, que dizem que não existe orgânico, existe sim. E a prova é as feiras que acontecem, tanto aqui em Pelotas, como em vários lugares participem. E vale a pena. Em Canguçu, o Centro de Apoio e Promoção da Agricologia, o CAPA, junto de produtores orgânicos da EMATER, realizaram a Feira da Agricultura Familiar Sabores da Terra. Além da venda desses alimentos, quem passou por lá também pôde degustar pratos feitos com produtos ecológicos e receber material informativo sobre os assuntos abordados nessa semana. Muito importante a feira para o município, uma feira que nem a nossa, que o consumidor pode vir direto, seu produto que vem direto à propriedade, direto à mesa do consumidor. É muito importante, porque o produto vem mais fresquinho, agrega valor ao nosso produto. No centro de Pelotas, o Mercado Central foi o local escolhido para sediar uma das feiras agroecológicas da cidade. Além de colocando um alimento sem agrotóxicos, que não danifica tanto o meio ambiente, a natureza, eu estou colocando na minha mesa um alimento de melhor qualidade e sem esses agentes pavorosos que cada vez mais inundam as nossas mesas. Está bem satisfeito então com a feira? Completamente, é uma feira maravilhosa. A introdução desses produtos na alimentação deve começar desde cedo. Por isso, merendeiras das escolas municipais de Pelotas e de Turuçu se reuniram em uma tarde de oficina culinária para aprender novas receitas com inhame e batata doce. Como a batata doce tem essa parte de fibras muito alta e carboidratos complexos muito altos, eles podem ser utilizados como lanches, não só na hora do almoço, que é o comum que a gente utiliza no dia a dia. Então a gente pode utilizar como os pequenos lanches, no lanche da manhã e no lanche da tarde. Então, como ele tem essa parte de fibra muito alta e vai liberar o açúcar muito devagar, a pessoa vai ficar saciada durante bastante horas. E muitas merendeiras se surpreenderam com a variedade de receitas que é possível fazer de forma simples e rápida. Luciana, que trabalha em uma escola municipal aqui de Pelotas, nos contou que a oficina abriu seus olhos para os alimentos orgânicos. Antes de vir para a oficina, você sabia diferenciar o que era um alimento orgânico de um alimento convencional comprado no mercado? Não, eu não sabia. Inclusive até o inhame eu não conhecia. Eu vim conhecer agora na oficina e em seguida vai ser colocado em prática na escola a utilização do inhame. Você acha que as crianças vão gostar? Vão gostar porque é semelhante à batata doce, né? É um produto muito bom. O consumidor pode identificar os produtos orgânicos através do selo brasileiro ou pela declaração de cadastro do produtor orgânico familiar em caso de vendas diretas. Compostagem doméstica é uma alternativa de reaproveitamento de resíduos que transforma a matéria orgânica em adubo natural e pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. Essa é a dúvida de telespectadores que nos escrevem pedindo dicas sobre como fazer uma composteira doméstica. Então, você pediu e na Semana do Meio Ambiente a gente reapresenta para você, pois se tem dúvida, a Emater responde. O Emater responde desta semana veio até o Centro de Treinamento de Agricultores de Montenegro, mantido pela Emater, para responder a carta do nosso telespectador de Alvorada, João Carlos Freitas. Ele quer saber como fazer uma composteira caseira, porque assim poderia aproveitar os restos de frutas e de outros alimentos. E quem responde a pergunta do nosso telespectador de Alvorada é o extensionista da Emater, Antônio Paganelli. É contigo, Antônio. Bom, Sérgio João Carlos, em primeiro lugar, o que vem a ser a compostagem? A compostagem é uma forma que a gente tem de utilizar os resíduos de cozinha, restos que a gente tem na nossa casa, uma forma de transformar isso em adubo. Aqui a gente vai demonstrar um processo que vai ser feito em baldes, esses baldes plásticos, que é um processo que por ser feito em balde, e por ter um coletor aqui embaixo do resíduo líquido desse material, ele não dá sujeira e não dá cheiro na nossa casa. Bom, qual é a primeira etapa? A princípio, se pode trabalhar com três baldes no verão e com quatro baldes no inverno. Como é que se prepara esses baldes? Um dos baldes, que é o balde que sempre vai ficar na base do equipamento, a gente faz um furo aqui na base dele e instala uma torneira, uma torneira comum, plástica, que é o balde que vai servir para acumular o material líquido. Esse balde, no segundo balde, se faz dois tipos de furo. Esses furos laterais aqui, que são furos feitos com uma broquinha bem fina, uma broca de um ou dois milímetros, mais ou menos, que é um balde que é feito para passar oxigênio, porque a compostagem é um processo aeróbico, ele precisa de oxigênio para acontecer. Então, esses furos são para oxigenar a massa que vai estar ali dentro. E embaixo aqui são os furos maiores, uma broca de quatro ou cinco milímetros, que é para, além de ser uma forma de escoar a parte líquida, o churume, ele é um furo que também vai servir para, se a pessoa quiser colocar minhoca na compostagem, para as minhocas poderem passar de um balde para outro. Então, o balde de baixo é feito com a torneira, e furos só nas laterais, e os outros são feitos assim, furos para ventilar na lateral e os furos maiores embaixo. No caso das tampas, uma tampa a gente deixa inteira, que é para ser colocada em cima da pilha de baldes, uma tampa normal, e as demais a gente corta o centro dela, deixa só uma borda que é para encaixar o balde em cima. Então, na primeira tampa, essa vazada, se coloca uma tela também. Essa tela, aqui no primeiro balde, ela serve para deixar passar só a parte líquida, só o churume da massa de composto que vai formando, esse churume ela vai passando ali. Então, daí não vai ficar resíduo sólido ali embaixo, quando a gente quiser coletar o churume, já está só o líquido ali, fica fácil de coletar. Então, preparado o equipamento, como é que se faz, então? A princípio, todos os baldes vão estar vazios, Então, a gente coloca a telinha, essa tampa vazada, e um balde vazio em cima. Aí, ao longo de mais ou menos 30 dias, a gente vai enchendo esse balde com material da sobra da cozinha, aquele material fresco, casca de batata, casca de fruta, casca de ovo pode ter também, qualquer material resíduo vegetal da cozinha. Mas só que esse material, ele é um material com muita umidade, né? Então, para que quando esse material começar a decompor, ele não fique com cheiro forte, sempre é bom, sempre que a gente colocar um material fresco, a gente colocar também alguma coisa seca, né? Material mais seco. Que daí pode ser uma serragem, pode ser uma folha de árvore que caiu no chão, uma folha seca, que a gente faça uma limpeza no pátio, pode ser uma grama cortada, né? Já mais ou menos seca também, que aí esse material mais seco vai compensar a umidade alta do material da nossa cozinha. Então, o processo da compostagem vai se dar melhor, com menos cheiro e tudo mais. Aí, a questão da minhoca, né? Por que da minhoca? A minhoca, ela tem a qualidade de acelerar um pouco o processo da compostagem e de melhorar a qualidade do composto. Porque daí o material orgânico vai passar por dentro do trato digestivo da minhoca, e isso vai melhorar a disponibilidade de nutrientes para as plantas, né? E na questão da minhoca, de preferência usar a minhoca da Califórnia, que é uma minhoca que, diferente da nossa daqui, ela tem a capacidade de se alimentar de material fresco, né? Ao passo que a minhoca nativa, ela só se alimenta de material já decomposto. Então, essa minhoca da Califórnia, por ela se alimentar de material fresco, ela vai acelerar o processo da compostagem. Então, o que se faz? Aí, primeiro, como é que se inocula essa minhoca? Duas formas. Uma forma é pegar um punhado de minhoca mesmo, né? Com alguém que já tem uma produção de minhoca, alguém que já tem a produção de composto, se pega um punhado, né? Em torno de um meio quilo, um quilo por aí, se coloca no fundo do balde e começa a botar o material ali em cima desse balde, né? Os restos de cozinha e aquela questão da folha seca e da palha. Bom, aí vai enchendo esse balde durante 30 dias. O que vai acontecer? Essa minhoca vai se alimentando daquele material e ele vai entrando já em fermentação, né? Fermentação aeróbica está começando a se decompor. Terminou os 30 dias, a gente pega um próximo balde. Aí, ó, depois dos 30 dias, esse material vai estar mais ou menos que nem está esse aqui, ó. Este balde, né? Com as folhas por cima, ó. Ali por dentro tem material de cozinha, né? Então, a gente encheu o balde, né? Aí, o que a gente faz? Coloca um outro balde em cima. Coloca a tampa vazada, aquela, né? Tampa vazada e o outro balde por cima. Então, aí, se começa a encher um novo balde, né? O que vai acontecer? Como esse material aqui desse balde aqui já vai estar em decomposição avançada, as minhocas que estão aqui, quando detectarem que tem material fresco aqui em cima, elas vão começar a subir. e já vão começar a fazer o processo da decomposição aqui em cima. Então, assim, ó, passado mais 30 dias, né? O que vai acontecer? Se for no verão, que é o período mais quente, esse material aqui já vai estar pronto. Aí, o que se faz? Se retira, né? Vou tirar aqui de novo. Se retira esse material, né? Que vai estar o composto pronto. Se usa ele no canteiro, se coloca o balde, né? Que já está cheio de novo, com material mais fresco, né? E se coloca, uma vez esvaziado esse balde aqui, né? Se coloca ele de novo em cima da pilha de baldes. Certo? Aí, esse balde vai estar vazio e a gente vai começar a colocar material de novo. Certo? E sempre tampado pela questão do cheiro, né? Para não isolar o odor e tudo mais. Bom, e aí, esse primeiro balde, qual é a função dele? Primeiro, porque se a gente tivesse essa compostagem num lugar aberto, se não fosse recipiente, sempre existe essa produção de churume, né? Que é o material líquido oriundo da compostagem. Esse material escorreria pela nossa casa, ao nosso pátio, e daria um mau cheiro e tudo mais. Então, a gente, usando esse balde aqui, a gente acumula o churume, né? E pode, ó, mais ou menos dessa cor, né? E esse material aqui é um adubo. Além do composto sólido ser um adubo, esse material também é um adubo líquido. Que aí ele pode ser usado tanto via folhar, né? Diluído em água, né? A 5%, ou seja, para cada litro d'água em torno de 50 ml. Ou pode ser usado diretamente no solo também, perto da base da planta, como adubo líquido no solo, né? Então, basicamente isso. Com resíduos de cozinha, resíduos da varreção do pátio, de um corte de grama, a gente pode transformar isso tudo num adubo orgânico para usar na nossa horta. Boi Parabate, quilo vivo R$ 5,32, aumento de 0,38%. Vaca Parabate, quilo vivo R$ 4,67, sem variação. Cordeiro Parabate, quilo vivo R$ 6,41, queda de 0,47%. Suíno, tipo carne, quilo vivo R$ 3,49, aumento de 2,95%. Búfalo, quilo vivo R$ 4,59, aumento de 0,22%. Leite litro R$ 1,28, aumento de 1,59%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, solos em sistemas integrados têm mais qualidade. A gente já volta. Música 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 Música